Seu filho foi sem material? Foi sem material, mas levei. Foi e voltou sem material. Porque tudo que tinha na casa de vocês não deu nem tempo de vocês... A única coisa que eu tirei da minha casa foi meu documento e a carreira mão do meu filho. A única coisa que eu tirei, o resto dos filhos dele... Se você vê o tamanho dele, ele é um garoto de 10 anos, ele tava com o chãozinho bem curtinho. Porque ele é o único chãozinho que eu arrumei pra dar pra ele estar sem roupa. Não deu tempo de você pegar? Não deu tempo de tirar nada. O que você deixou dentro da sua casa que você mais sente falta? Ai, cara, minhas coisas. Eu conquistei com tanto suor, com tanto sacrifício. É muito tolerido. Eu deixei tudo. Cama do meu filho, cômodo, minha cama. Deixei tudo, 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 tudo. A única coisa que eu tirei foi meu documento e ele. E daqui pra frente, o que você pensa? Ai, eu nem sei mais o que pensar, cara. Porque o mundo que nós vivemos hoje tá muito difícil. Hoje você acorda de um jeito. E amanhã você não sabe nem como é que você vai acordar amanhã. É como nós. A gente acordou numa cama. E hoje eu dormi numa cama e hoje eu acordo no chão. Então é muito difícil. E o que vocês precisam mais hoje? Se você falasse assim, ó, tivesse um pedido. O que vocês mais precisam? Qual a principal necessidade de vocês aqui? A casa da gente. A casa da gente é a principal. É o teto, a privacidade da gente. E olha que aqui tá tudo, um dorme em cima do outro. Nem que não tenha nada, cara. Mas a casa da gente, o sossego da gente. Uma vida melhor pros filhos da gente. Porque o meu filho tá traumatizado. Muito traumatizado. A gente fala com ele, ele pode ver um carro que ele já tá com medo. Então, eu espero que o próximo ano seja um ano melhor pras crianças. Porque se eles carregar isso tudo pro presente, eu nem sei o que vai ser das crianças de hoje. E você, como que você se sente? Cara, ó, eu não vou nem falar, porque esses caras tão chorar aqui. Eu sinto arrasada, eu tô arrasada. Ela tá doente, ela só fala assim, mãe, mãe, o Pinheirinho, mãe, mãe. Ela fica na casa da minha irmã filha, eu levei ela no psicólogo hoje. A senhora conseguiu pegar alguma coisa da sua casa? Nada, nada. Então, o computador que eu tinha tirado pra ela, o pai dela, pagou pra ela. Eu tava esperando o rato, queimou tudo. Eu achei ele lá tudo queimado, assim. Tudo, eu não tirei nada. Eu tava trabalhando... Ei, meninos, descaliente. Eu tava trabalhando no buffet, eu tava no estado de Minas. Você conhece o buffet, Gourmet? Eu trabalho nele. Todo final de semana eu saio. Fazer que eu não durmo aqui no final de semana. Tem na semana, eles me chamam. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei, tava tudo derrubado e tudo queimado. Tudo derrubado e tudo queimado. E eles foram violentos? Ei, menino, eu tô tomando pra eles, você tá louco? Uma policial. Porque eu cheguei, eu falei assim, eu tenho que entrar, que eu tenho que tomar meu remédio. Que eu tomo remédio pro coração. Eu tomo remédio pra pressão. Eu tomo remédio pro rim. Aí ela pegou e falou assim, com gracinha pro meu lado. Você não... Você não quer levar... Porque eu falei, eu posso até morrer por causa disso. O que que é isso? É falta de educação. É, vocês tão fazendo ele até errado. Aí ela pegou e falou assim pra mim. Mas onde que é pra ver isso aí? Você não quer levar esse cachorrinho? Depois eu vou fazer vocês. Eu vou fumar vocês. Você não quer levar esse cachorrinho que tá na rua aqui não? Porque ele pode até morrer. Você já falou que depois vai viver pra falar com você do... Ele pode até morrer. Eu falei, senhora, se eu tivesse pra onde eu ia, se eu levava era tudo. Aí ela falou assim... Ah, se morrer não faz falta. Já tá invadindo coisas dos outros mesmo? Eu falei assim, você pode morrer. Eu não vou falar... Eu não vou responder você uma palavra, porque eu sei que sua mãe te educou pra ser gente. Mas você é um mestre só com bandido, você tá virando bandido igual esse. É muito revoltante, né? Então, eu falei, porque eu tenho cunhado policial, eu tenho cunhado coronel, eu tenho primo coronel. E tudo fuma maconha e tudo usa droga. Vocês são muito mais educados, sabia? Todos eles usam droga. Por isso que eles enfrentam assim, porque todos eles usam droga, porque eu tenho parente que usa droga e tudo corrupto. Eles pegam os meninos lá no Guarujá com roubo bom, eles não prendem. É só que eles não pegam por nada. A senhora imaginava que isso ia acontecer um dia? Quanto tempo vocês moravam lá? Oito anos que meu filho... Gente, a gente nunca passou pela cabeça da gente que isso ia acontecer. Eu tenho o vídeo, eu tenho o vídeo da tropa de choque entrando dentro da glada na rua. A tropa de choque apontando a arma pra gente. Cara, não precisava. Por que que eles falaram que foi uma ocupação pacífica? Não foi uma ocupação pacífica. Uma bala de racha passou assim, ó. No colapio da minha perna. Aí eu peguei e falei assim pra ela. Eu tenho cunhado policial, eu tenho cunhado coronel lá no Guarujá. É tudo bandido. Tudo corrupto. Falei pra ela e você também é uma. Porque se você fosse uma pessoa do bem, você não vinha derrubar as casas de criança. Eu, pelo menos, das minhas netas eu já tirei. Porque quando eu saía pra trabalhar, eu já deixava na casa da minha irmã. Mas, mesmo assim, quando ela chegou lá e não viu o computador dela, ela tá entrada de choque. Eu levei ela hoje no psicólogo. E o psicólogo falou que ela não está bem. E como que vocês estão sendo tratadas agora aqui? A comida não é tão legal. Nós já foi lá reclamar. Que a hormona, eu sou cozinheira, que eu cozinha e não comei. A hormona tava azul. Tava azul a carne da hormona. Eu sou cozinheira. Sei muito bem quando a comida é boa, quando não é. E vocês estão dormindo todo mundo junto. Quantas pessoas tem mais ou menos aqui? Gente encarreia os colchões assim, dormindo todo mundo junto. Se é aparente, não é. Ah, mulher, aqui é tipo... Nem os cachorros não são tratados do jeito que a gente tá sendo tratado aqui. A gente tá sendo tratado porque é cachorro. Eu falei hoje pra minha patroa que eu fui fazer a faxinha. Eu falei hoje pra ela que eu cato reciclagem. E tem dia que ela me chama pra fazer a faxinha. Aí eu vou. Ela falou como que você tá tratada lá. Eu falei, gente, é cachorro. É o que dá, a gente tem que pegar. Porque a gente não tem opção. Ela falou assim, mas não pode ser assim. Você sabe a lei. Eu falei, que lei que pode ter? Pobre não tem lei. Ela falou, tem sim. Vocês é ser humano, igual nós. Eu falei, pobre não tem lei. Pra eles é cachorro. Procuro, nós somos cachorro. Porque não é impossível. Só porque ele deu uma coberta aqui. Quando a gente levanta, a lanta tudo no cabelo. Ele pensa que tá sendo tratado bem. Os colchões não são malos. Vocês tinham a casa de vocês, né? Sim. Vocês tinham a vida de vocês. A minha casa, a minha casa era três quartos, sala, cozinha e dois banheiros. Porque tem meu filho que mora com a minha nova. Então eu já fiz um banheiro separado pra eles. A cozinha que era tudo junto. E de lá, gente. Qual que é o sonho da senhora? A senhora consegue ainda sonhar? O meu sonho é ter a minha casa. Minha casa foi cuidada da minha neta. Meu filho morreu lá dentro. Meu sonho é cuidada da minha neta. O que aconteceu lá dentro? Meu filho morreu lá dentro. Ele teve um cansaço, cansaço. E ele morreu lá dentro, o pinheirinho. Mas não por causa da invasão? Não. Não por causa da invasão, não. Ele pegou um serviço e tava tomando muita chuva. E ele já tem problema de cansaço. E ele não queria parar, né? Eu falei, mas Fabinho, você tá trabalhando na chuva? Ele falou, não mãe, eu tenho que cuidar da minha filha. E ele morreu. Só que ele tava com quatro dias que tinha entrado no serviço. Eu fui atrás e ele falou que não ia cortar, não. Porque ele já tinha bronquite. Aí eu tô cuidando da filha, né? Tá tudo aí, não abre. Não, eu não trago essa pra cá porque elas têm problema de rinite. Uma tem bronquite, a outra tem asma. E vocês estão aceitando o que eles estão oferecendo pra vocês? A gente não aceita, a gente... O que que eles oferecem? Praticamente nada. Mas não é 500 reais? É mil reais, 500 da mudança e 500 do aluguel. Por mês eles prometeram fazer isso até quando pra vocês? Por mês vai ser só 500 reais, é. Mas a gente não sabe como é que vai ser. Por quanto tempo eles pagariam essas 500 reais? Eles estão prometendo pagar até eles darem a casa da gente. Mas quem vai confiar no Cure? Quem vai confiar no prefeito? Eu tô caçando casa, eu não acho casa de 500 reais. Não tem casa de 500 reais, gente. Não tem. Dois combos, dois combos que eu achei com banheiro. É 550 reais. Eu tô que nem uma louca procurando, porque eu tenho que pegar minha neta. E a senhora, vocês querem aceitar esse valor? Ou o que que vocês queriam reivindicar? Eu queria mesmo... A casa da gente, cara. A casa da gente. Mas a casa de vocês já estão... Mas pelo menos o terreno, a gente pretende começar do zero. Mas zero é da gente. Casa de aluguel nunca é da gente. Um dia a gente vai ter que devolver pro dono, não tem? Pessoa que tem muito filho, eles não querem alugar. Já perguntou logo pra mim. Eu falei, eu tenho três netas. Eles não querem aceitar. Arrumar, arrumei. Mas às vezes não querem aceitar. As crianças não querem aceitar. Agora, situação.